A coisa mais linda, você é obra-prima que Picasso não pintou Você é o retrato perfeito e abstrato, criado por nosso Senhor A coisa mais linda, você é o retrato perfeito e abstrato, criado por sua vida A coisa mais linda, você é o retrato perfeito e abstrato, criado por sua vida